52%. Mudando de assunto, hoje à tarde deve ser lido o relatório final da CPI da Enio na Assembleia Legislativa. Os deputados vão pedir que o contrato de concessão dos serviços de energia com a empresa aqui em Goiás seja encerrado. Lucas Barbosa tem mais informações. Com você, Lucas. Pois é, Michelle. E a ideia é fazer com que esse relatório final seja encaminhado ao Ministério de Minas e Energia. Justamente, gente, porque é o Governo Federal, por meio do Ministério e também da ANEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, que tem o poder e a competência para encerrar esse contrato. Portanto, a leitura desse relatório final formado, construído na CPI da Assembleia Legislativa, vai ser lido hoje, às 2 horas da tarde, lá na Assembleia. É um relatório que foi resultado de mais de 10 audiências nas sessões ordinárias na Assembleia Legislativa para a construção desse relatório, que trata e que é justamente fruto da CPI, que é a Comissão Parlamentar de Inquérito, para investigar possíveis fraudes envolvendo a privatização da SELG, a antiga Companhia Energética de Goiás, aqui. E também para prestar ali e avaliar a qualidade do serviço da atual prestadora de serviços de energia elétrica aqui em Goiás, a empresa italiana ANEL. O relator da CPI é o deputado Cairo Salim. Ele disse também que vai pedir ao Ministério de Minas e Energia uma fiscalização sobre o possível aumento das tarifas de energia elétrica aqui em Goiás, porque, segundo eles, são tarifas aí, um aumento muito abusivo das tarifas cobradas pela concessionária aqui no Estado. Segundo o deputado, ainda neste documento vai ser juntado todo esse processo aí, uma tentativa de convencer o governo federal do encerramento desse contrato aqui da ANEL, onde teve a privatização da SELG. Portanto, é hoje à tarde a apresentação desse relatório final, onde também será lido ali, possivelmente pode ser que haja alguma alteração, mas é um momento final antes de ser enviado ao Ministério de Minas e Energia. Agora, para a gente entender, porque aí você de casa deve estar entendendo, meu Deus, mas a energia está complicada, está cara, às vezes cai, demora voltar, o atendimento é um pouco complicado, mas, segundo os deputados, o lucro da empresa italiana, a ANEL, por mês é de cerca de 400 milhões de reais, onde lá, na época da privatização, foi compra, a SELG foi compra aí por 2 bilhões de reais. E, segundo os deputados, já em cinco meses eles já conseguiriam ali ter o lucro novamente dessa compra. Então, não justifica a má prestação de serviço aqui em Goiás, portanto, os deputados estão buscando forças maiores, que é o governo federal, que tem autonomia para derrubar esse contrato aí. A intenção é fazer com que o sistema de energia elétrica aqui em Goiás volte a funcionar com qualidade, porque a gente sabe, muitos produtores têm dificuldades, sofrem aí com essas quedas de energia, e esse período chuvoso é bem complicado, né, Michele? Os produtores e a sociedade como um todo, né, e como os parlamentares estão lá para nos representar, que nos representem bem e a gente consiga resolver esse problema de energia, porque já deu muito pano para a manga, né, Lucas? Obrigada. Obrigada.